Sempre vai ser Música Música Como é que certamente se dá o fim do quadro? Música E aí, B? Música Tava achando o que me fez trouxa Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Olha, pra refrescar sua memória eu vou te dar uma dose de... Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance Deixa baixinho, deixa só a galera, vem Diz aí como é que é comemorar Não me leve a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar Tá baixando o que me fez trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça E aí, B? Se tá gostando de ser Se tá gostando de ser a outra E aí, B? Tá baixando o que me fez trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o povo O povo está sendo feita de palhaça Que me tinha mais sem graça Que gostou, faz barulho Alô, Campina Grande Que privilégio Estarmos aqui O maior São João do mundo Aqui em Campina Grande Arte e Produções, João Carlos Viró de Produções, Vibe Prefeitura Municipal de Campina Grande Ao prefeito Bruno A cada um de vocês Muito obrigado pelo carinho Por essa participação Já começando a cantar com essa energia maravilhosa Junto com a gente Obrigado, gente Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês Agora tem que responder se for verdade, tá bom? Eu quero saber de vocês o seguinte Será que tem alguém apaixonado aqui hoje? Então prepara o coração Porque hoje A gente vai maltratar os corações apaixonados Tudo pronto? Fulvão! O desfazer das lembranças Que o tempo me deu cicatriz Estou dando O que tiver no guarda-roupas Preparei umas peças pro brechão Só quero que o destino sobre mim E não há arrependimento Da minha paz Sei que não vou mais sentir saudade E o novo... É com você! Com você! Eu des... Eu desapeguei Eu mandei você ir Embora, Júnior e vi você partir Eu desfazer das lembranças que o tempo Agora é bom lá pra frente o que eu quero Seus quadros, suas fotos, o curso embalado estou dando E o que tiver no guarda-roupa Separei minhas peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim E não há arrependimento Sei que não vou mais sentir saudade Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona Pode ir Te dei carona E vi você partir Pode ir Essa machuca demais Fiquei Feliz Mas uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo A alegria me tomou Não parei Não parei mais de dançar Foi quando eu percebi Que o seu avô Contra Contra Me Lembranças Que ficou Me Me Desesperei Fui atrás Eu me encontrei Sai Sem pagar Sem pagar a conta E Mais uma vez O destino O destino nos apronta Fiquei Feliz Feliz Que Que o seu avô Que o seu avô 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 Me Felipe E E Mais uma vez O destino Nos apronta Me deixa aqui Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos, você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chora apagar Agora eu quero ver bem forte Quero ver bem forte Não vou brincar de amar É bem melhor Do que te ver chorar Pedindo pra juntar Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com um final feliz Que você tanto imaginou Por um pecado de amor De um esquilo E vá com a certeza E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chora apagar Por meus Vou deixar baixinho É com você É com você Não vou brincar de amar Por um pecado de amor Por um pecado de amor É bem melhor É bem melhor Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com um final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Não peça pra onda O que é lá do fundo do mar Não deixe que a venda apague A imagem do seu olhar Que enche-te lá A vida boa O gozo de amar Não coloque-se a carta Ainda está de fora Correios não falam Mas levam Mas paixão se embora Se os rios não fossem tão doces Se os males não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeça dura Seríamos iguais Não posso te obrigar Pra você ver o quanto dó De ficar sozinha Não cobre a sua dor Na solidão Nem vem culpar meu coração Pra não chorar Um dia Não coloque-se a carta Ainda está de fora Correios não falam Mas levam as paixão se embora Se os rios não fossem tão doces Se os males não tivessem sais Se não fossem tão cabeça dura Se não fossem tão cabeça dura Seríamos iguais Vamos cantar comigo Não posso te obrigar Não posso te obrigar De te prender Vou me esperar ao amanhecer Pra você ver o quanto dói E ficar sozinha Não cobre-se a carta Não cobre a sua dor Na solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras Que o seu amor fazia Pra não chorar Um dia Pra não chorar Um dia Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir Tuta verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Eu me entregue suas mãos Com a força da paixão Que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura O meu desejo Que é você agora Eu não tenho outra saída Pense em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço O meu eterno amor Sei que posso te perder de vez Tô com medo Tô com medo Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Solta a voz, vem! Eu me entregue suas mãos E peço a Deus de oração Que me deva o seu amor Com a força da paixão Com a força da paixão Que faz gritar o coração que chora Que é você agora Eu não tenho outra saída Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então deva o seu amor Pensei em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço O meu eterno amor Agora Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas faltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não tava certo Não era pra te conhecer Foi só você E eu não tenho uma olhada Foi só você Me olhar Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre Quero o seu carinho Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra te conhecer Foi só você chegar Que estava escrito nas estrelas Foi só você que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Vou te amar Quero o seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Só você pode me dar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Quando alguém resolve ele embora E esse alguém é quem a gente ama E certeza vai mostrando o caminho E um chão de flores vai virando espinhos E chora E chora E chora E chora De saudade Eu grito Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Agora vem Você pode ter o tempo que quiser Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Quando alguém resolve ele embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E um chão de flores vai virando espinhos E chora E chora Você Eu grito Eu grito Que bobagem Pense um pouco Agora pode ser mais forte Agora pode ser mais forte Vem Você pode ter o tempo que quiser Você pode ter o tempo que quiser E o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Mais um fim de semana Os bares montados Os bares montados Eu tritando Meus amigos ligando Eu aqui te esperando Eu tenho aqui na minha frente Vejo sua boca mas não posso O teu olhar fixamente O teu olhar fixamente me vigia Mas já saquei que nessa noite vai chover Mas já saquei que nessa noite vai chover Também no meu olhar Só preciso de voar Só preciso de voar Porque assim eu vou saber Imprevistos acontece Só preciso de voar Tá lindo Só preciso de voar De voar Pois é assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Só preciso de voar Só preciso de voar De voar Pois é assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Só preciso de voar Só preciso de voar De voar De voar Pois é assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Imprevistos acontecem Teu coração não te esquece Faça o seu coração não te esqueça Faça o seu lembrar De mim Faça o seu lembrar Faça o seu lembrar De mim Faça o seu lembrar Você vai ficar em mim Você vai ficar em mim Não dá pra esquecer E o amor E o amor tão forte E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder A dor me consome A dor me consome Faz o seu lembrar Faz o coração não te esquecer E o amor tão forte E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Eu só sei te amar Sinto a falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais Te esqueço Eu só sei te amar Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Quem gostou faz o quê? E eu também tô gostando demais Essa energia Esse carinho de vocês Cantam todas as músicas Não era pra ser diferente, né? Galera da Paraíba É diferente demais Obrigado Arte e Produções João Carlos Virou Arte e Produções Vibe Prefeitura Municipal De Campina Grande Nosso prefeito Bruno A cada um de vocês Por essa energia especial Você falou o quê, filho? Não é nova mais, né? É simi nova Simi nova Bora cantar um trechinho Deixa de caô Só um trechinho, bora Deixa de caô Você tá sofrendo aí Também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que você também Deixa de caô Você tá sofrendo aí Também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que você também Se tá ouvindo Segura, segura aí Tenha calma Você tá nervoso, não? Vai pescar É o seguinte Deixa eu avisar logo aqui pra vocês Daqui a pouquinho Pra quem me acompanha já Há muito tempo Vai rolar um bloco Só das antigas Só das antigas Pra gente já lembrar Os velhos tempos Muita música que Marcou assim a minha carreira Eu tenho certeza Que vocês vão gostar E vou sugerir Mais uma coisa A galera que for lembrando De alguma coisa antiga Já vão se lembrando Porque na hora desse bloco Eu vou cobrar vocês Porque eu tô aceitando Vou aceitar O pedido de vocês aqui Das músicas antigas Beleza? Então vamos Vamos buscando aí Anota no celular Pra quando a gente chegar Nesse bloco Das antigas Vocês vão soprando aqui pra mim O que eu conseguir entender A gente vai cantando Tá bom? Vamos lá, filho? Chama! Como é que cancela O que me deixou Sequelas Depois que atendeu Eu perdi a razão Não era a sua voz Que atendeu do outro lado Como é que cancela Como é que cancela Pra quem digitou O número da mão da sua vida Quase infartou Aquela voz Alô? Olha o que aconteceu Na vida dela O desconhecido Agora sou eu Esbarra no sax Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Como tu errada Sua decisão De mudar o equilíbrio Do seu corpo Salta a voz Vem Sempre Sempre Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre Vai ser Que tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega sina Da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Foi tu errada Sua decisão De mudar Agora eu quero Viver forte E vou deixar Só com você Fá com você Sempre Sempre Aquela história Aquela história de amor Sem o ponto final Que tem a chave Que tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu 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 A mega sina Da virada Que você perdeu Que tem a chave Que tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que eu particularmente assim Mas gosto É essa E É essa e pecado de amor São duas mãos que eu gosto Pra caramba Que vai ser agora né É agora fi Deixa eu mandar um abraço Mais uma vez Arte Produções João Carlos Virote Produções Vibe Prefeitura Municipal de Campina Grande Ao prefeito Bruno Polícia Militar A toda segurança Aos bombeiros Garantindo uma festa tranquila Segura pra vocês E vamos de minha música Eu vou distribuir um pouquinho Pra galera agora Hoje eu decidi Não vou ficar com quem tá atrás E quem não gosta mais de mim Você pensei Eu vou procurar alguém pra mim Fazer feliz Pra ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor Não vou mais implorar Eu só espero que você Encontre alguém Melhor que eu Eu vou procurar alguém 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 Vou procurar alguém pra me fazer feliz Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Se a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Você, você Duvido Duvido Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Mas com indiferença também já cansei Segue sua vida, vai me deixe paz Não me procure mais Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você disse que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Mas com indiferença também já cansei Segue sua vida, vai me deixe paz Não me procure mais Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama, mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Tudo bem Chora, não devem Chora, não devem Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora, não devem Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Esquecer alguém Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Só a gente tem razão Chora, não devem Chora, não devem Chora, não devem Pro quê? Chora, não devem Chora, não devem Chora, não devem Esse cara não te ama Chora, não devem Chora, não devem Chora, não devem Atenda, escute um pouco, me entenda Eu sei que o povo com medo, a nossa separação, amor É fato, ando sofrendo calado, escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Salta a voz, salta a voz Quero ouvir, vem! Como criança Eu vivo, eu vivo, eu vivo Posso quando encosto em meu nariz e faz Quando estou em seu abraço Colhe agora a sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Eu sem você não chego a lugar nenhum Bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Bilu, 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 bilu Vou te levar a sério Prometo não ser mais um Bilu, 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 bilu É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Boa, como criança Como criança Gosto quando encosto em meu nariz e faz Quando estou em seu abraço Meu bilu, 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 bilu Eu sem você não chego a lugar nenhum Bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Bilu, 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 bilu Vou te levar a sério Prometo não ser mais um Bilu, 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 bilu Bilu, bilu, bilu Essa é a doida aqui Foram tantas indiretas Eu nem percebi Que o amor da minha vida Sempre esteja aqui Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse se eu estava no seu coração Eu perdi a chance de ser Eu perdi você Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma De alguma forma Pra ser Guardei Me olhava de um jeito Mas se controlava Eu perdi a chance de ser E eu sabia que vazio O seu coração estava Dividimos confidências E até alguns segredos Tive o seu coração Agora vou deixar só com você Salta a voz, salta a voz Eu perdi a chance de ser Eu perdi a chance Eu perdi você 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 Mas todos os abraços que eu De alguma forma De alguma forma Pra ser Guardei E agora como um filme O passado assisto Quando bate a saudade Quase não resisto Mesmo estando longe Muitas vezes Calo minha dor Mesmo sendo amigo Quase me chamou de amor Quero ouvir, vem Eu perdi a chance De ser Eu perdi você 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 De alguma forma, pra sempre guardei Quem gostou faz o quê? Galera, é o seguinte Gabriel, eu acho que você vai ser artista, viu, Gabriel? Você vai ser o quê, Gabriel? Cantor? Você, Gabriel? Tem outro Gabriel aqui no palco? Gente, é o seguinte Hoje é aniversário do meu filho mais velho, o Vitor Que inclusive tá aqui com a gente A família toda vem assistir o show Meia-noite e sete minutos A gente poderia bater os parabéns do Vitor aqui, podemos? Vem aqui, Vitor Nem queria, né, meu pai? Vem cá, vem Nem queria É que ele é envergonhado assim Vem cá, Biel Deus te abençoe, filho Parabéns, tá? O mais novo, Benjamin E o do meio, Gabriel Vai ser artista, papai? Não vai não? Sério? Vamos aqui pra frente Vem cá, vem cá, vem cá Você quer vir, amor? Venha, vem aqui Vem, meu Deus, parabéns Pra quem não conhece minha princesa Adriele Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que Deus lhe dê Muita saúde e paz E Que os anjos digam a mim Parabéns Parabéns Pelo seu aniversário Parabéns Pra você Parabéns Pra você Pelo seu aniversário Parabéns, gigante Te amo, tá? Te amo muito Deus abençoe Um abraço da mamãe A Adriele tá aqui Quase que Colocando a cara no chão Ela morre de vergonha, né, amor? E aí, filho? Bora, vamos nessa Vamos lá Sinto teu perfume no ar No lençol no meu travesseiro Sinto o vazio imenso Aquele amor tão bonito Mas belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca Ficar sem você Machuca Sua indecisão Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais paz Do seu coração Tô com saudade Tô com saudade de você Tô com saudade de você Viver distante de você A minha vida sem você A minha vida sem você A minha vida sem você Só o meu apanha A minha vida sem você 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 O que? Rosa A minha vida sem você 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 O amor do vento Machuca Ficar sem você Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais parte Do seu Agora vem Tô com sal Viver distante de você A minha vida Sem você O coração De todo mundo bate Só o meu apanha Tô com saudade Tô com saudade de você Tô com saudade de você Tô com saudade de você Amor nesse momento Pois me fazia falta Encontrar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou Quebrando o nosso juramento Sei que existe outro No seu pensamento Mas meu coração Mas meu coração pediu pra te dizer Eu estou morrendo É tanta saudade Vida Que não tem que ser Vida Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver A vida Devolva meu mar Sem teu carinho Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios As noites me trazem Amor desse amor Queria te dizer Que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada com sua partida Mas com o santedo Não se dava o sol Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Canta com a gente Quero ouvir Quero ouvir Vem Vida Devolva meu mar Se teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios As noites me trazem Amor desse amor Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver Devolva meu mar Devolva meu mar Se teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios As noites me trazem Amor desse amor Devolva meu mar Devolva meu mar Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Pois me fazia falta Encontrar de novo Só por um instante Sua respiração Gente Salão de palmas A nossa parceira Flávio Seguinte Quem é o verdadeiro? Eu ou ele? É esse aqui, não é não? O verdadeiro? Sabe o que era pra eu ter feito? Era pra na abertura do show, Flávio Você entrar Vocês iam desconfiar Vocês iam adivinhar Que não era eu? Vocês acham isso? Porque ele parece pra caramba, né? Eu duvido Se a gente colocasse um blackoutzinho Assim meio escurinho Né? Nem Flávio Você acha que a galera Iam conseguir adivinhar? Com certeza Desde o início Que eu cheguei no show Algumas pessoas Me confundiram com você Dizendo Você fez um show pra mim Tal canto, tal canto Manda um alô pra minha avó Pra minha tia E ao de repente Me tirava Depois eles descobriram Que eu era o Pablo Da Choupi Bacana, filho Deus abençoe, viu? Uma honra conhecer você Prazer demais Ó, tem outro clone Em Feira de Santana Tem outro clone também Do Pablo Rapaz Privilégio pra mim Ser a inspiração de vocês Obrigado, viu? Deus abençoe Tamo junto, garoto Flávio, meu querido E aí, filho? Um dia Por que a gente faz Alguma brincadeirinha aqui? Vamos cantar Gente, seguinte Hoje a gente vai estender Um pouquinho nosso horário Então eu vou ficar Bem à vontade Pra cantar o que eu quiser E o que vocês quiserem também Beleza? Então vamos cantar Vamos fazer uma brincadeira Vamos brincar um pouquinho Quem ama mulher casada É um sofredor suspeito Eu digo porque tem uma Que mora aqui no meu peito Me apaixonei por ela Já tentei esquecer dela E agora não tem mais jeito Eu tô amarrado nela E ela também tá afim Com seu olhar ela diz Que também gosta de mim Tô amando essa mulher Se o seu marido souber Pode até ser o meu fim Admiro o seu marido Admiro o seu marido Com a mulher casado Com a mulher daquela Eu contratava a mim mesmo Pra viver cuidando dela Chamava de meu tesão Vivia passando a mão Nem mosca pousava nela Mulher casada Mulher casada Eu não quero Que é coisa que tem perigo O que eu não quero pra mim Eu não dou pro meu amigo Escute o que eu vou dizer É perigoso morrer Com um tiro no ouvir Vamos fazer o que agora, filho? Vamos cantar mais uma coisinha Essa é de cara véia, né? Cara véia Bota esse monitor na minha frente aqui, por favor Alguém? Por favor O fio dá a afiação ainda? Dá não, né? Pode deixar aí Pode deixar aí Ô mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem Essa flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Eu vou falar pra seus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordar For contra nós se casar Eu vou carregar você Agora segura Mulher ingrata e fingida Você baixou os tons? Ou é eu que tô Que eu já tô com o gogó quente Eu tô achando que o negócio tá lá embaixo Vai, vai Não, vai pra pôr a guitarra mesmo Pra ficar mais contado Vai Mulher ingrata e fingida Não me ignora eu dizer Todo mal de minha vida Já vem do seu proceder Sorriso dos meus e calços Com sorriso e beijos falsos E deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Vou, mulher, por sua causa Vou morrer e embriagada Embriagada eu percebo Que a um dos meus camaradas Me perguntam por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e digo Respondo pra meus amigos Não bebo por vaidade Bebo pra desfarecer Uma mágoa e esquecer A quem me fez falsidade Toda minha desventura Foi amar quem não me ama Tronto ao lado de amargura O meu coração reclama E o que mais me diminui É eu lembrar que já fui Da alta sociedade Pra hoje eu viver sozinho Triste igual a um passarinho Na gaiola da saudade Minha família comenta Por que vivo desse jeito Minha mãe chora e lamenta Papai vive insatisfeito Minha mãe me reclamando Eu vejo papai me gritando Já vem da hora eu morrer Com o rosto banhado em pranto Pedindo pra todos os santos Pra eu deixar de beber Quando passam as agonias Perce os meus velhos Faço uma garantia Juro que não bebo mais Mas quando vejo os namorados Sorrindo de braços dados Com aquilo eu me como outro A saudade dela vem Volto a lembrar do meu bem Peço um e vou beber de novo Minha vida é mal vivida Por causa dessa mulher Assim eu vou levando a vida Até quando Deus quiser Quando vem anoitecendo Eu deito a cabeça dizendo Vento me faça um favor Você que vem do harem Me entrega as lembranças também De quem já foi meu grande amor Decidi quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa dessa dona Que eu me degenerei Foi por causa dela Para casa, filho amado Esqueci, estou lascado Foi Agora é o seguinte Agora pra cantar a calcinha preta Bora Eu não tenho culpa Nesse amor acontecer Foi você Que quis assim Sem você Eu vou ficar Na solidão E magoar Meu coração Tudo começou A primeira vez Que eu te vi Seu jeitinho Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu dissesse Só pensava em você Não tenho culpa Nesse amor acontecer Foi você Que quis assim Sem você Eu vou ficar Na solidão E magoar Meu coração Não há amor para mim Não há amor para mim Não, você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor por mim Não sente amor por mim Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Eu acho que vocês tiraram Essa música do karaokê Não foi não? Porque Daniel Dial Canta muito alto E esse tom está de violão de ouro Será, macho? Bora cantar as antigas agora? Bora cantar as antigas? Casa ao lado, bora Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Viva aquele amor que diz Na letra da canção Fazer para a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música Que vocês e mim também estão na solidão Acho que é melhor Te procurar Lembra Lembra que eu falei com vocês Para vocês irem já decorando Lembrando de alguma coisa Alguém lembra de alguma coisa aí? Não é tão antiga assim Bilu Bilu é antiga? Não é antiga, né? E já tocamos também Bilu Bilu Tem que ser antiga Tudo azul Boa Tudo azul Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Cristina Bora Mil motivos pra te amar Cristina Cristina Quanto tempo procurei Cristina Se às vezes eu me calar Tentando me encontrar Não ligue Oh, não É medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Ou pode me machucar Hoje um casal, né? Vou te procurar, né? Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Eu vou te procurar Aonde for E acabar de vez Começando No fim do arco-íris Vai estar Toda a paz Do nosso amor Eu vou te procurar Aonde for E acabar de vez Com essa dor No fim do arco-íris Vai estar Toda a paz Do nosso amor Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Quero rir, vem Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar No primeiro avião Com destino a felicidade Felicidade Pra mim é você Vence em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Vence em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Eu caminhei sozinho Pelas ruas Falei com as estrelas E com a lua Sentei no banco Na praça Tentando te esquecer Adormeci E sonhei com você No sonho você veio Provocante Me deu um beijo Doce e me abraçou E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia O guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Doce e me fraque Vol gotta дев Seu guarda eu não sou hedge Seu guarda seja pela pio Me bouca da minha preda Be-a-me Engoli meio litro de óleo agora aqui Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Clamou que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender Desta vez é pra valer Vai, vai, vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui perdido Essa eu cantei agora há pouco, né? Com a sol Hoje eu vi você com outro alguém Não acreditei Não acreditei Quase desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Nem pisquei Fiquei parado e mudo Estado de choque Fiquei surdo Naquele momento Desapou meu mundo Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Hoje eu vi você com outra Com outro alguém Com outro alguém Não acreditei Quase desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Nem pisquei Nem pisquei Fiquei parado e mudo Estado de choque Fiquei surdo Naquele momento Desapou Solta a voz comigo, vem Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria o tempo Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria o tempo Se eu pudesse eu voltaria o tempo E trazia você pra mim Se eu pudesse eu voltaria o tempo E trazia você pra mim Por telefone você tem coragem de dizer Que não me ama e que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo treme Você tá com ele Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a doutiga pana Pra lembrar de mim Pra lembrar Alguém não com você Vem Fala a verdade pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala a verdade pra mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Que é por mim que você tem prazer Nossa história Nossa história é linda Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa seu marido Me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pegue suas coisas Pode vir pra cá Seu seu defensor E vou te proteger Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escuto o que vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Beijo a minha boca Eu entrego o todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa seu marido Me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Seu seu defensor E vou Agora com você Agora com você Perdeu, pai Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Perdeu, pai Perdeu, pai Agora ela é minha Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escuto o que vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Estou em tempo a hora A mala já tá lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Deixa baixinho, deixa a galera cantar com a gente Vem Eu dou o que ela quer fazer Eu dou o que ela quer fazer Eu dou o que ela quer fazer Arte e Produções João Carlos Virote e Produções Vibe Prefeitura Municipal de Campina Grande Prefeito Bruno Polícia Militar Bombeiros Seguranças A cada um de vocês Muito obrigado Estou indo embora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já tá lá fora Porque homem não chora Daqui a pouquinho Depois do Pablo De lua e estilizado Gigi Você foi a culpada Desse amor Se acaba Você que destruiu a minha vida Vem Eu dou o que ela quer fazer Eu dou o que ela quer fazer Me fez chorar Me fez chorar Estou indo embora agora Por favor não implora Estou indo embora Estou indo embora agora A mala já tá lá fora Porque homem não chora Você tá maluco, filho? O filho resenheiro aqui tá doido? Obrigado pelo prestígio, viu? Desculpa ele aí, tá? Desculpa, tá? Renan da resenha Obrigado, pretinho Obrigado Obrigado, gente! Fique com Deus E até a próxima Se Deus quiser Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado.